Música Mensagem de Cristo Sananda Quando as coisas se tornam densas na Matrix Se você questionar tudo, então é fácil viver sua vida, quando você para de mostrar falsa consideração. Considerações irrefletidas, impostas pela sociedade, são a maior pedra de tropeço de uma pessoa. Somente quando você estiver pronto, para questionar tudo, realmente tudo, seu caminho espiritual começa. Pessoa amada Viver a sua vida é uma arte, que exige coragem, muita coragem de sua parte. Porque, em certo ponto do seu desenvolvimento, você não pode deixar de se libertar. O que significa que você se rebela contra o sistema, se posiciona contra o sistema, e argumenta contra o sistema? A certa altura, essa matriz torna-se muito estreita, para cada pessoa que luta pela iluminação, e pela libertação. Ela é exposta como uma mentira e uma ilusão. E isso muda tudo. Antes que uma consciência sofisticada, aprisionada em um corpo humano, se liquefaça, e se derrame no oceano do amor de Deus. Ela rompe radicalmente com este mundo. Se a própria existência é exposta, como uma grande ilusão, então não há como se conter, e o ser humano reconhece a verdade. Hoje, mais pessoas do que nunca, estão se movendo em direção a essa percepção. E começando a limpar radicalmente suas vidas. Não fica pedra sobre pedra, e tudo muda. Quando o homem desperta para seu verdadeiro poder, o seu poder real, tudo o que existiu até aquele ponto, não tem valor. Quão radical você é? Você pode ver pela natureza radical das ações, e mudanças, quão séria, uma pessoa é. E onde realmente está em seu desenvolvimento espiritual? Porque até o desenvolvimento espiritual, pode ser falsificado. Muitos gurus e mestres, sacerdotes e santos, são impostores, charlatães e falsos profetas, que usam truques simples para guiar os cegos. Cegos pelo próprio orgulho, muitas vezes se acham inferiores, aos que se prostram. Se você deseja reconhecer um mestre, preste atenção ao ego dele. Um verdadeiro mestre domou seu ego, colocou-o em seu lugar. Um verdadeiro mestre, está sempre com Deus em seus pensamentos, e olha para o terreno com olhos sobrenaturais. A partir disso, você pode ver a realização, e quão radical é a devoção de uma pessoa. E agora para você, querido. Muitas vezes você não tem certeza de si mesmo. Você hesita ao tomar decisões, e muitas vezes evita agir contra a tendência dos tempos, ou contra as opiniões em seu ambiente imediato. Você arrisca pouco ou nada, porque não quer assustar alguns nem assustar os outros. Muitos em seu ambiente, possivelmente, ainda estão em um estágio diferente de desenvolvimento, e você gostaria de levá-los para o céu, ou recolhê-los de algum lugar. Este é um grande erro. Gigantes, se fazendo pequenos. Todo mundo é o arquiteto de sua própria fortuna. Nada se consegue, tornando os gigantes pequenos, apenas para que as mentes pequenas não tenham medo deles. Isso não é uma solução, cria estagnação espiritual em você, e não ajuda mais seus semelhantes. Apenas corajosamente, siga seu próprio caminho. Não faça falsas considerações, nunca olhe em volta, e haja conforme seu coração comadar você, e sua alma comadar. Somente uma pessoa desperta pode entender uma pessoa desperta. Nunca tente ensinar uma lagarta a voar. Não invista energia neste esforço sem esperança. Espere o momento em que a lagarta decida, por vontade própria, se tornar uma borboleta. Críticas, ataques, e falta de compreensão, irão acompanhá-lo, se você seguir consistentemente esse caminho radical. A natureza humana, sempre reage com rejeição, ao que não consegue entender. Não dê atenção a isso. Porque uma vez que você vive sua vida, e consegue distinguir a ilusão, da realidade, a felicidade fica com você. Queive até a raiz do seu desejo, até que você se eleve no amor de Deus. Como uma estrela recém-nascida no firmamento. Em infinito amor. Jesus, o Cristo. Sananda. Gratidão por assistir o vídeo até aqui. Se gostou, ajude o canal a crescer, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Vitória da Luz. Vitória da Luz. Vitória da Luz.